O café da manhã foi na casa da família, que mora no bairro Copacabana, região sul da cidade. Os convidados foram os garis que trabalham na coleta de lixo de Anápolis. É que o pequeno Juan David, de dois anos e oito meses, que foi diagnosticado com autismo, admira o trabalho dos coletores. Segunda, quarta e sexta é o dia que os coletores de lixo passam lá no setor. E ele não pode escutar o barulho. Ele escutou o barulho do caminhão, ele já corre para a porta para ver o tio do caminhão. Os motoristas, os coletores param, descem, pegam na mão dele, cumprimentam ele e aquilo para ele é mil maravilhas. A mesa foi farta, com direito a bolo, suco, refrigerante, leite e café. O Juan David não escondeu a felicidade em ter participado deste momento natalino ao lado dos garis. No Natal do ano passado, a família também fez uma homenagem para os coletores. Mas aquele dia, que era para ser só de festa e comemoração, se tornou uma tragédia. O filho mais velho de Weslânia, de Ellington Hariel Silva Roque, de 16 anos, foi atropelado e morreu, quando voltava de uma partida de futebol. E até hoje, a família alega não ter respostas da justiça. Até agora, nós não temos nada, resposta de nada. Muitos me perguntam, e aí, Weslânia, como que está sendo o processo? Eu falo, ainda nada, porque nós não temos resposta de nada. Estamos aguardando. A mãe do adolescente tem uma cópia do inquérito e processo, que já está na justiça. Mas, segundo ela, o Natal deste ano é como uma forma de protesto pela morte do filho. Além da dor de perder de Ellington Hariel, ela sente na pele a sensação de impunidade. Eu me sinto um lixo. Eu me sinto um lixo por devidamente que eu sou uma cidadã e não tenho resposta de nada. A justiça maior que está vai vir e eu só sei que é de Deus. Por isso que eu estou pedindo justiça pelo Hariel. E quando Deus me der vida, eu irei fazer esse café da manhã, como nós dois tínhamos prometido, um para o outro, que a gente ia fazer por Juan. E eu vou lutar por ele. Até eu descobrir tudo. A verdade vai vir, em nome de Jesus.